Olá investidores, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise técnica da Vishen. Se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve aí para continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago por aqui, tá? Vamos lá atualizar a nossa análise da Vishen. Pessoal, Vishen aqui aberta em um gráfico diário, hoje se desvalorizando 1,34%, sendo cotada 0,05830 centavos de dólar. Vishen que veio testar esse nível de suporte aqui, que a gente tem aqui na faixa dos 5 centavos de dólar, né? Está conseguindo sustentar dentro desse nível aqui. Ela veio testar a média móvel de 20 períodos, está deixando alguns pavios aqui. Acredito que a Vishen está nesse momento, no momento em que grava esse vídeo, aguardando a decisão do Bitcoin lá, né? Se o Bitcoin vai subir para buscar os 47 mil dólares ou se de repente vai se projetar para baixo. Então a gente viu que ela rompeu a MM20, deixou alguns pavios aqui, né? Vamos ver como que ela vai se comportar. Ela me parece estar ali, tipo, meio que em stand-by, assim. Próximo nível de suporte mais relevante para ela, a gente já tinha feito uma leitura aqui com base em volume, que vai estar aqui em algo em torno de 0,03410 centavos de dólar. Importante ficar atento a essas possibilidades, tá, pessoal? Vamos ver como que o mercado americano vai abrir essa semana aqui, como que o S&P vai estar abrindo e aí isso com certeza vai gerar um reflexo nas criptomoedas. Eu acho que se o mercado americano abrir em alta hoje, a gente pode ter um contexto aí bem positivo para Bitcoin e altcoins, né? Só que o oposto também é verdadeiro. Infelizmente, se o mercado abrir fraco, abrir ruim, abrir em queda, abrir de mau humor a próxima semana, a gente pode também ver esse contexto se refletindo aqui nas criptos e provavelmente veremos. A gente tinha desenhado, então, esses níveis aqui mais importantes, né? Em análises anteriores, ó. De fato, a gente veio aqui, tendo como base o perfil de volume dessa queda, a Vichem, ela se sustentou dentro de um nível de preço aqui coincidindo ali com 5 centavos de dólar. Ela tem essa região com bastante volume que está aqui entre 0,08 centavos de dólar, né? Uma faixa de preço bastante relevante, bastante importante para a Vichem. E aí, acredito que a gente poderia projetar ela mais para cima e ter análises bem mais otimistas se a gente ver se ela está rompendo aquele topo ali, acho que isso também vai estar confluindo aqui com o Fibonacci. A gente pode traçar aqui, ó. A gente vai ver, então, o que coincide exatamente com o meia 1 de Fibonacci, né? Vamos ver, então, como que a Vichem vai estar reagindo. Aqui no MACD semanal, vamos ver como que ela está. A gente vê que ela está demonstrando aqui uma perda de ímpeto vendedor, né? Nessa última semana. Fato que é bastante positivo, né, pessoal? Então, vamos ver como essa abertura de semana vai se refletir aqui para a Vichem, né? Bom, estou mudando aqui de... Tentando mudar aqui a tela, mas o computador deu uma travada. Solucionado. Esse, então, é o contexto para a Vichem nesse momento, tá, pessoal? Eu vou aqui fechar o vídeo. Só antes, quero convidar vocês a me seguirem lá no Instagram. E também no Twitter. Eu estou começando no Instagram. O Twitter eu já tenho há mais tempo. Estou começando, então, a compartilhar conteúdo lá pelo Instagram. Está sendo legal. Me segue lá. O link está aí na descrição, tá? E o convite mais importante é para que você se inscreva aqui no canal e continue acompanhando todas as atualizações das análises técnicas que eu trago aqui. Fechado? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se é novo, se inscreve. Comentários e sugestões de análise, deixa aí na caixinha de comentários que iremos interagir com você. Um abração e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo.